Fala galera, aqui é o Malmago, vamos começar mais um vídeo do KTA Liga de Ouro. Hoje a gente vem com o confronto aqui, o segundo jogo entre Solary e Raphael. A Raphael levou a melhor no primeiro confronto. E vamos às equipes, mano. A Solary vem de Romblarge, Zobal e Heliotrope. E a Raphael vem de Shellor, Steamer e Super Mago. Vamos ver qual é que vai ser nesse jogo, as duas equipes tem erosão, né? E é isso, velho. Um salve pra todos que estão assistindo ao vivo. E é nóis, velho. O Slitax tá jogando de Romblarge, o Natsudoku tá de Zobal e o Astofu tá de Heliotrope. No lado da Raphael, a gente tem o Quenta de Super Mago, o Sabo de Shellor e o Saboninho de Steamer. O curioso, mano, é que o Sabo, ele tá jogando full res, mano. Olha isso. Full res com retirada de PA no Shellor. Eu não gosto, né, velho. Eu não sou mais fã desse tipo de comp. Mas, em contrapartida, o Steamer tá usando a Torre de Erosão. E vai ser interessante. O time da Solary não colocou esquiva de PA em nenhum dos seus personagens, nenhumzinho sequer. Então, vamos ver, ó. E o Natsudoku não tá pra brincadeira, não, hein, velho. O Natsudoku não tá de brincadeira, não. Ele já veio pra cima, vem pro Dali. Vai dando retirada de PA lá no Saboninho, mas não conseguiu. O escudo do Natsudoku é de dano, né, tá usando quatro folhas. Mas a Feitiço foi pra retirada de PA. As resistências do Saboninho também estão legais. A Terra, que tá meio meme, mas acho que ninguém ali é de Terra. E a do Hooper, mesma ideia. Eles colocaram até uma resistência em empurrão, né. O Hooper tá com 110 de resistência em empurrão. Então, o Steamer tá com 50 e o Xenor 60. O Xenor já começa bufando PA nos seus aliados. Joga pro lado ali o Natsudoku. Nossa, mas aí ele é maluquinho, né. Menino maluquinho. Trouxe já o Zobb da Solary pro meio da brincadeira, pro meio da bagunça. Pro meio do Zirigdum do Zirigdali. E vamos ver como é que sai, hein, velho. É Solary contra Rafael. 1x0 pra Rafael no placar geral. Lembrando que isso aqui é fase ainda qualificatória. Então, nenhuma das equipes é eliminada ao final, mas, né, vários pontos aí pra ir pras fases finais. Ok. O Quenta já usou domínio de invocações. Colocou o Guardião Elementar. Estado Terra no Zobb. Colocou a Armagira Elementar. Removeu. Deu deflagração, removeu de novo. Já tirou o Plastrão. Vai batendo ali com um pouco de inteligência. Mano lança chamas pra cima do Zobal. E ficou por isso, mano. E o Guardião Elementar, devidamente controlado. Já travou ali o Slidax e também o Astolfo, né. Vai fazer com que o Romblari de dar Solary gaste alguns pontos de ação pra se safar ali do meio da bagunça. E é isso que ele faz. Colocou a Trap, deu o Dali, tirou o Gigante dali. São 14 IPAs e 7 PMs pra ele. Shellor Tank retirada de PA. É tenso, né, velho? Mas, ó. Rolou uma erosão dupla ali pra cima do Steamer. Acertou até a torre, né. E vai tirando PA. Vai dando PA. Bateu no... Quase matou o Quadrante, né. 3.980. A vida máxima do Saboninho. Evoluiu. Bate a perfuradora pro level 3. E vai começar a erudir, mano. Mas o foco vai ser o Zobb mesmo? Que ainda tá com aquela mascareta cheia de vida? Não. Viraram pro Hélio, pro Hobi. Nada. Viraram pro Hobi. Coisíssima nenhuma. O foco é o Zobb, ó. Ok. O Natsudoku já vai tomando aí um dano. Tá erudido. 4 mil de vida no Natsudoku. Cravados. A mascareta com 600 de vida cravado. Qual que é a chance, né, velho? Ficou cravado o HP dos caras, velho? Isso aí é coisa de quem, né. De quem tá sabendo de muita coisa, né, velho? Esse povo joga muito rápido. Atalho. Não só isso. Ping zero, né, Coldown? Você clica e a ação acontece, né, 100% no momento. O Steamer tá com 7 da área nova? É bem provável, mano. O Zobal não tá conseguindo tirar a PA. De novo ele tenta, de novo ele fracassa. Mas agora ele tirou danos, né. E ponteira, menos 50 de danos no Steamer. É menos 50 pra cada um dos elementos da emboscada, né. Então é bastante coisa. Atrapalha muito o Steamer. Esse feitiço de chance. O Astolfo vai ficando em Telefrag agora, né. O Sabo colocou o Astolfo em Telefrag. Tirou os PA dele. Tirou o PA também do Slidax. E ele já perdeu o Quadrante também, né. O Sabo. Não falei o Astolfo, mas foi o Sabo. E aí complica, né, velho? Quem perdeu os PA... É que o Astolfo é um grande Shellor, né, velho? Eu admiro muito o Shellor do Astolfo. Só que quem tá de Shellor sabe. O Astolfo é o L. Olha, o Astolfo tá ligeiro, hein, mano. Ah, ele foi bem, tá. Bela jogada visual ali, né. Ah lá, o Ard Portail. Isolou o Super Mago um pouco. Não tem muito PA pra fazer muita coisa. Então fez o que dava. Só que o Uper é de Int, né. Então ele voltou com um clique. Eu não sei, né, o quanto vale a pena pro Hélio ter isolado o Uper, né, mano. Porque ele já voltou. Fez ele gastar manifestação. O Uper removeu o Hoblarge. E vai bater na erosão do Zob lá. Vulcão. Deflagração. Aliás. Vulcão e lança-chamas. Tirou três APs do Zobal. Isso é interessante também, né. Ter um Shellor de retirada e um Uper pra complementar uma retirada de PA. Só que, mano. Eu tô achando que vai dar Solary, velho. Beleirosão, tá ligado? Tá sendo muito mais aplicada. Focar o Zobal, mano. Nem mataram a Mascareta ainda, tá ligado? Oh, mas aí ele foi ligeiro, hein. Combou o Zob. Agora vai finalizar a Máscara, eu espero. Finalizou. Tirou mais PA do Zob ali no combo, né. Ele perdeu um ali na troca. Batiscafo, level 2. Ficou na visão e é isso. 3.300 a vida máxima do Saboninho. Já tá muito prejudicado. Enquanto o Zob tá com 3.700. Perdeu mais dois PA ali no combo. Tomou mais um dano. Mas vai bater demais, ó. Nossa, mano. 800 e pouco de dano pra cima do Saboninho. 3.000 a vida máxima do Stima da Rafael. Toma ele Carnaval. Daí o Zob já se buffa escudo. Sei lá. Focar o Zob pra mim parece... Curioso. Já tô zicando? Não, aqui não é zica, né, velho? Aqui é análise. O Shellor também tá sem sincro já, né. 2 APs ainda. 6 PMs para o Sabo. Tirou 2 APs do Zob. Ok. O Helio deu exodo na bomba. Ainda sobraram 11 PA's pra ele. É muita coisa. 11 PA não dá. É muito PA, velho. Portal. Isolou o Wooper. Olha o que ele fez, mano. Tá ligado? Esse tipo de jogada é muito cabulosa. O cara botou 2 portais. Ao mesmo tempo que ele isolou o cara, ele ainda usou os 2 portais pra bater no outro depois de isolar. Eu acho isso muito forte, mano. E é difícil de fazer. O Wooper Mago vai removendo o escudo do Zob, vai batendo muito. Finalmente chegou pra dar um dano ali, né. 2.600 de vida do Datsudoku. 2.000 de vida do Saboninho. Foi ganhando o escudo ali do Contribuição. E beleza. Quem joga na sequência é ele. Slidax. 14 AP, 7 pontos de movimento e um sonho. Vamos ver o que ele faz. O caminho foi um pouco tampado ali pelo Guardião Elementar. Cabum já foi usado de novo, né. Vai estourar essas bombas do Zidax. Buffou o PA pra ele. Buffou o PA pro Astolfo. Botou a bomba nova. Se puxou na bomba. 6 PA's. Aliás, 6 PMs. 8 PA's. 9 PA's agora. Pegou mais um PA por ali. Travou o Steamer. Toma a Sharpnel. E toma a Trapaça. Foi tirando ali 2 PA's do Steamer. 1 PA... Aliás, 2 PA's do Wooper. E 1 PA do Steamer. Botou a Pescadora. Se puxou. Toma a Erosão. E aí a Rafael vira. Não sei se dá pra chamar de virada. Mas assim. Mostra que ainda não tá perdido não, velho. Bela reação da Rafael. O Steamer é muito potente, né. É um personagem muito versátil. Muito bom. E é isso daí que você tá vendo, cara. O Steamer é... Tem que ser ligeiro pra jogar. Bem jogado. É muito forte, velho. O Guardião vai ganhar o jogo, Wallace. Você sempre mete essa, né. 1691 a vida máxima do Natsudoku. Aliás, a vida do Natsudoku. 3.294 a vida máxima. E do outro lado, 2.094 de vida pro Saboninho. 2.622 de vida máxima. Só que ele tem um batiscafo ali ao seu favor. Tá de contribuição. Muito escudo, né. Quase tanto escudo quanto o Zobb da outra equipe da Solaring. Saiu perdendo um PA. Vai dar comédia... Comédia não. O que tira PA lá? Esqueci o nome. Picada. Vai dar uma picadinha ali no Saboninho, creio eu. Não, deu ponteira, né. É... O Zobal também batendo nesses feitiços aí, né. Sem linha de visão. Fortíssimo, hein. Vez do menino Sabo. Removeu o Zobal em um turno. Buffou o Syncro. Colocou o Astolfo em Telefrag. Deixou ele travado ali no Guardião e no próprio Shell. Tem 6 PA aí do Sabo. Vamos ver o que ele faz. O Zobal é de quê, mano? O Zobal é de Dali, né, velho. Ele tá de Age Chance, mano. Com aquela build nova. É meio que Age Chance, tipo, dano crítico, assim, muito dano. Com a build da área nova. Da Aurora Púrpura. Bom, mas não é a build da Aurora Púrpura. É outra build, é de Age Chance. E tem o Machado. Vez do Astolfo, 11 PA pra ele, 6 PM. Está travado ali pelo Sabo. E vamos ver como é que vai ser o turno do Eleotrope e da Solary, né. Depois dele joga o Quenta. E o Quenta tá louquinho pra pular lá no cangote do Steamer. Já deu Exodo. Empurrou o Guardião. Nossa, curou muito o Zob, hein. Curou o Zob, puxou ele pra perto da amizade. E é isso. Belo turno do Astolfo. Ele joga muito, né, cara? Esse maluco é embrasado, mano. Bom, o Quenta tem 13 pontos de ação nesse momento. Deu manifestação. E aí virou no Astolfo. Não. Nossa Senhora. Mas joga muito o Quenta também, né. Botou o Astolfo no estado fogo. Trocou de lugar com ele pelo portal. Grudou no Zobal. Arrebentou o Zob e ficou por isso. Olha como é que tá a situação do Natsudoku, velho. Mil de vida pra ele. 1.061 de vida. E aí o Guardião Elementral vem pra cá, vai pra lá, vai pra lá, vem pra cá. Bate em todo mundo. E quem joga agora é o Slidax. 14 pontos de ação, 6 de PM para o Roblarge da Solary, que tá numa situação de posicionamento não muito legal, né. O alvo principal da equipe da Solary tá bem protegido lá pra cima. Mas olha, uma bomba 10. Né, que só serviu pra trocar de lugar mesmo. Serviu só pra dar o truque sujo. Botou a nova bomba d'água, se puxou. Tem 7 PAs. Olha como é a locomoção do Roblarge também, né. Muito forte, mano. Tirou ali 2 PAs do Saboninho. E vai tirando mais PAs na Trapaça, né. Tá com medo de alguma forma perder o Zobal nesse turno aí. Porque o Saboninho joga agora, mano. Saboninho, né, velho. Será que ele é filho do Boninho? É do Big Brother, essa peiga aí, mano. Tem relação, velho? Não se sabe. Só Saboninho. Joga agora. 9 AP, 7 PM e um sonho pra ele. 2.500 de vida máxima, 136 pontos de escudo. Tá pensando muito o steamer da Raphael. Herod, o Roblarge, ok. Né. Só bateu no Rob e ficou por ali. Beleza, voltou pra ganhar o escudo extra da sua torre. São 600 pontos de escudo, 2.094 de vida. E joga agora o Natsudoku de Zobal. Já buffou o Trense. Pegou bastante escudo ali, né. Mas aí, mano, na sequência vai jogar o Sabo. E ele tem um Syncro que pode estourar com 3 buffs. Foi bem agora, né. Bateu de Moedor Devastador. Não critou. O crítico talvez matasse essa perfuradora. E vamos ver qual que vai ser o turno do Sabo agora. Ô, Porfírio, aceita as picas, Magola? Aceito, mano. DolphusAuclubo, arroba gmail.com. Você que tá vendo esse vídeo. Você que tá vendo a live. Se quiser mandar o Picola pra nós, é só mandar, velho. Manda o Picass aí que nós aceitas, hein. Lá vai o Shellor. Patatipa tá colado. Deu um rollback. Não buffou o Syncro ainda. E preferiu tirar os PAs do Heliotripa, mano. Não conseguiu buffar o Syncro nesse turno. São dois buffs ainda pra ele. Aracne. Vai ficando ali na frente do Quenta. Pra atrapalhar talvez uma isolada no Super Mago da equipe. Dá fail. E lá vai o Astolfo, mano. Deu o Exo do Convulsão. Isolou o cara. E ficou em cima da treta. É foguete esse menino, hein. Esse Astolfo aí, velho. Joga bem dinheiro, hein, mano. Manda o Picass, Coldal. Manda pra nós, velho. Manda o Picola. Beleza. Mas ninguém segura o Quenta também, né. Tá ousado. Tá rápido no gatilho. Removeu o Zobal. Vai batendo. Será que finalizou? Ai, ai, ai. 300. O Guardião. Será? Hoje não. 123 de vida do Natsudoku. O que estão jogando o Heliotrope da Solary. E o Super Mago da Rafael. Não tá escrito, hein, mano. Essa partida valeu o ingresso, mano. Valeu o ingresso de você que tá aí na arquibancada, né. Ah, valeu. Valeu o seu ingresso, mano. Arquibancada não, né, velho. Vocês estão tudo de camarote. Astolfo 1v5, Drankstar. Tá jogando muito o Astolfo, velho. E isso que ele tá sendo muito atrapalhado pelo Sabo, né. E do outro lado, o Slidux também não fica muito atrás. 1.273 de vida no Saboninho. E... Será que vai rolar uma troca aqui, mano? O Zob, né. Se o Steamer não chegar... Olê, olê, olá. E eu digo mais, o Steamer nem chega, mano. Mas... Se ele conseguisse revocar a perfuradora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele revocou. Será que ela vai matar? Agora é ter sorte, né, velho. Reinvocou a perfuradora. Seguiu a caldo Magola. E finalizou o Zobal. Aí é interessante, hein, mano. Aí é interessante, velho. A Rafael vai seguindo aí a vitória, né. Vai se saindo na frente. Agora sim, bufou o Syncro ali. O menino Sabo. Vai tirando os P.A.s do Astolfo. E vai mantendo o Heliotrope da Solary travado, né, mano. Isso atrapalha muito pra que ele consiga desenvolver a sua gameplay. Atrapalha muito. É... Dá um regelamento nessa Sismobomba aí. Isso, meu filho. Aí aprendeu. Mais uma calda Magola fala dele, né, velho. 9 AP, 6 tempo Astolfo. Não acredito que vão perder de novo. A Zika é real, né, Drankstar? Salve, Slicer. Muito obrigado pelos três meses, meu amigo. Tamo junto demais, velho. Muito obrigado pelo carinho. Boa sorte nos sorteios desse mês. E é nóis, mano. Como é que você tá? De boa? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Chegou no quality, hein, velho. 9 AP, 6 tempo Astolfo. Já deu uma convulsão. Entrou no portal. Foi pra cima. Ofensa e tampou os portais. Tá difícil pra Solary, hein. Está difícil pra Solary. Tudo certo demais, Slicer. Seja muito bem-vindo, mano. Olha, Magola. Já viu a luta do futuro? Não é a Rumacal? É, velho. Tamo bem hoje, né, o Sajiné, Alversons? Olha o Uper, né, mano? O que ele usou de atalho nesse turno aí não tá escrito, né? Bufou escudo, curou o cara. E aí, nessa hora, o Slidat chora, né, mano? Agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota. E aí ele estourou o combo. E vamos ver o que vai fazer o Slidat, mano. 10 AP, 6 PM, meu sonho pra ele. Erosão. Bomba, bomba. Retirou o PA. E é isso. Aqui a Solary tá resistindo, assim como a From the Abyss. Mas esse jogo, né, já está muito mais próximo do fim do que vocês imaginam, velho. Eu acredito que já deu GG para a equipe da Raphael, né? Vamos ver. 11 AP, 6 PM e Saboninha. Bateu trocando ali no Astolfo. Pode virar até nele, né? É isso. Arcada Milionária. Não deu erosão, né? Porque ele revocou a torre. Ok. Vai bater o emboscado de toda forma. Vez do Men Sabo. Será que vai ter Sincrada agora? Se quiser, Sincra, né? Anda aqui, ó. Invoca aqui. Plimba. Sincro. Tem um milhão de formas dele Sincrar, mas assim... Sincro, GG. 2, 2, 4. Sincraria dupla. Toma. 1.400 de dano no Hélio. Deu aquela ampulheta. Não tem mais dano, né? O Xenor não bate. Então, deu a Sincrada boa. 568 de vida no Astolfo. 10 AP, 6 PM, o sonho. Já jogou o Zidax lá pra baixo. Botou um portal novo. O outro vai se curando ali o Astolfo. Vai fazendo o que está ao seu alcance. Mas o alcance dele... Nossa, mãe! Se curou muito. Eu ia falar que já tava de F? Eu acho que ainda tá, né, mano? O Coenta vai bater muito. São 15 pontos de ação pro Roblox. Pro Opermago da... Tá feio, velho. O Guardião fez alguma coisa? Carregou o solo, né? Você não erra as apostas, Imperativo. É, a Rafael é um time muito bom. Tá com sangue nos olhos, viu, mano? Tá lá. GG, né? Finalizou o Astolfo e GG. Mano, eu ouso dizer que pra mim os favoritos a competirem pelo título são Omai e Rafael, velho. Esses dois times aí vêm desempenhando um bom papel na Liga de Ouro. Mas a Solary é a Solary, né? A Solary às vezes ela se dá de cachorro morto, entendeu? Ela se finge como derrotada, mas ela sempre ganha tudo. Ela tá sempre entre os melhores. Não dá pra desacreditar da Solary, não, velho. Nessa hora o Sapiel tá falando assim. Você ri, mas não desacredita não, hein? Saboninho, 800 de vida, 1400 de vida máxima. Os caras já vão mandando GG bem jogado, GG a turno, não sei o que, não sei o que lá. E aí que estão os lidaxes. Tá lá, velho. 21 minutos, 8 turnos foram necessários para que a Rafael mostrasse a sua superioridade perante a poderosíssima Solary. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Tamo junto demais. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like. Vídeos novos todos os dias, ao meio-dia e às 6 da tarde. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.